A noite é boa, é sexta-feira e dessa vez eu não vou dançar, não vou atrás das dondoquinhas, tão bonitinhas mas frescas demais, muito contato e pouco papo, eu tô afim de muita ação. Qual cerveja você diria que é melhor harmonizar com o Chopper? Eu acho que toda cerveja harmoniza, eu tenho na minha cabeça um círculo vicioso, que é eu toco rock'n'roll, me dá sede de tomar cerveja, eu tomo cerveja e me dá vontade de trepar, aí me dá vontade de tocar rock'n'roll, me dá vontade de trepar e tomar cerveja, então cerveja pra mim é uma bebida muito ligada ao sexo porque você toma em quantidade, então você deixa derramar aquelas colherbação todas, eu não sei, as pessoas acham erroneamente que mulher gosta de cerveja docinha, né? Eu conheço muitas mulheres que preferem cerveja mais amarga, então talvez fosse a nossa IPA, que é a nossa clássica. A nossa, mesmo a nossa cerveja de fruta, que é a Fruit Beer, que é com amora, ela é azedinha e não adocicada, porque a cerveja adocicada você até toma mais ou menos curtindo a primeira, mas depois você não continua tomando porque o doce ele, o azedinho não, o azedinho chama mais. Qual é a cerveja que mais combina com o Chopper? Todas, todas as cervejas artesanais combinam com o Chopper. Especialmente as do Velha de Virgens. Ah, e aí totalmente, né? Porque a cerveja é de uma banda que só fala disso, que tem um apreço especial por esse orifício vaginal. Interessante, né? Eu acho interessante. Você sabe que a história da cerveja, ela começa na Fenícia. Quem fazia cerveja, as primeiras cervejeiras do mundo eram mulheres, porque as mulheres cuidavam de casa, cuidavam da alimentação e dos filhos, e elas é que faziam cerveja. E tem uma cerveja, se eu não me engano, na Tailândia, não sei onde é que é, mas é um país ali da Ásia, que a mulher fez uma cerveja com levedura de vagina. Não sei, tá? Ela deixou sem lavar uns dias ali e ficou aquele negócio, e botou, eu nunca tomei, mas tomaria com prazer. É, mas tomo cru ou o que eu não vou tomar com cerveja? Veja, você sabe qual é o segundo sabor de qualquer vagínio? É, saliva. O primeiro pode ser variado, mas o segundo é saliva. Depois você passa a sua língua e fica com o molho de púspio. Não sei que você já menstruado, aí é mais complicado. Aí é cora de fruta, mas o sabor é um pouco ocre. Depois você passa a sua língua e fica com o molho de púspio. Não sei que você já menstruado, aí é mais complicado. Aí é cora de fruta, mas o sabor é um pouco ocre. A gente ia falar do bar, se tem uma noção. Deixa eu falar isso. O bar é um grande das pessoas, vamos muitas vezes pra chavecar a mulherada. E quem chaveca, quem se chaveca, está a frente do quê? De ler a Bíblia? Acho que é de transar, né? Vamos falar de xoxota, falar de pinto, de trepada, não vai? Agora, podemos falar de pênis, de vagina, de fazer amor, é a mesma merda. Claro que é isso. Deixa eu, voltando na IPA... Já! Palhetada no rabo de vocês! Yeah! Agora, bastamos no maior rosto, foe! Antes do dia clarear esta cidade vai pegar fogo! E aí, voltando na IPA... E aí, voltando na IPA... FIRE, BABY! E aí, voltando na IPA... E aí, voltando na IPA... E aí, voltando na IPA, a frente do beiço da free... ...Porque uma participate fasting e habitать canção... ...porque um monte no radicalаст Rei... E aí, voltando na IPA..